Fala galera, aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado, então, na atualização 18.21, que apesar de não ter sido uma atualização massiva, trouxe muitas coisas interessantes, tá? Pra começar, né, então, falando dos vazamentos de itens. Olhem só, três skins no total, né, foram vazadas, uma delas que todo mundo já imaginava, né, que é a Rainha do Cubo, que foi revelada hoje, então, pra gente, né, como dá pra ver, ela aparece nessa imagem aí, manos, e manos, pra ser sincero, eu achei que a skin ia ser um pouco mais bonita, tá ligado? Na silhueta, parecia que ia ser uma skin mais da hora, mas, não sei, eu não achei tão legal, né, como eu pensei, mas tá aí, então, né, a Rainha do Cubo, e ela tem mais alguns estilos que eu já vou mostrar pra vocês. E a outra skin vazada é da Ariana Grande, tá? Só que na versão dela do espaço, olhem só. Ela ali, né, usando ali um traje totalmente diferente, e também é da série Icones, ou seja, possivelmente, vai, né, custar o mesmo preço da skin original, né, 2 mil V-Bucks, se eu não estou enganado. E a última skin vazada hoje é a Múmia, tá? Muita gente tinha comentado que a Múmia era o Corvo, né, Múmia, que tinha sido vazada um tempinho atrás ali, mas não, né, como eu já tinha dito, então, a Epic Games falou, né, que a Múmia é dos cinemas, tá ligado? Então, tá aí, né, o personagem. Aí, a raridade da skin não foi vazada, como dá pra ver, então, a gente não sabe, né, quantos V-Bucks vai custar, mas eu acredito, né, que não vai ser uma skin lendária, eu acho que vai ser uma skin épica a em torno de 1.500 V-Bucks. E como eu falei, então, né, a Rainha do Cubo tem mais alguns estilos, e a Ariana Grande também tem mais estilo, tá? Olhem só, esses aí, né, são os estilos da Rainha do Cubo, ela tem algumas versões realmente bem diferentes, e a Ariana Grande, né, também tem três estilos diferentes. A versão original, né, que tinha mostrado antes, tem uma versão ali meio que dourada, tá ligado? Alguma coisa assim, e tem uma versão, né, completamente diferente, tipo, sem mostrar o rosto dela, né, com uma máscara ali e tudo mais, misturado, né, com rosa, preto, muito louco. E olhem só os outros itens vazados. Foi vazada, então, né, as mochilas da Ariana Grande, tem a mochila chamada Iris, e também a mochila do porquinho dela, só que na versão de esqueleto, né, que eu acho que é a mochila, na verdade, da skin original, que vai receber essa nova variante. Também tem as a Delta do conjunto, né, como dá pra ver. O gesto embutido, né, que você vai se transformar no outro estilo que eu tinha mostrado antes para vocês. E também tem essa picareta aí do conjunto, né, que também, claro, vai ter mais variantes, né, como eu tinha mostrado. E o último item vazado é a música do lobby, tá, da Ariana Grande, chamada Rift Tour Countdown. E também, né, tem duas telas de carregamento aí, né, da Rainha do Cubo, que vão ser liberadas, beleza? E, manos, olhem só, comentando agora, né, outro assunto, porque como deu pra ver, já que não foi uma atualização massiva, não teve tantos itens vazados, Chegou novos itens hoje, tá, possivelmente a nova foice, que eu tinha comentado com vocês, que é a foice mítica, né, do Cubiverso, vai chegar hoje mesmo, tá? Como dá pra ver, ela possui todas as raridades, desde a raridade comum até a raridade mítica. O dano é 40 da comum, em comum também 40, rara também 40, épico 42, lendário 44 e mítico 46. O dano de headshot é o mesmo, tá, então não muda o dano aí no corpo, headshot. Dano à construção é 0 de todas as raridades, o fire rate também é o mesmo de tudo, 2. Tamanho do pente, né, tipo, é infinito, já que é uma foice, então praticamente não conta. E o tempo de recarga ali, manos, olhem só, raridade comum 2 segundos, incomum e raro também 2 segundos, é, com 1.9, lendário 1.8 e mítico 1.7 segundos. Então, o que muda basicamente de cada raridade é o dano, né? Então tá aí a nova foice que possivelmente hoje, assim que o jogo ficar liberado, já pode ser encontrada nas partidas. E já aproveitando o assunto de itens, também foi vazado um novo item chamado pretzel do ponto zero, né? Aquele pão, tipo, no formato de nota, ligado? Acredito que muita gente deve conhecer, que na verdade não é um item, sim, um consumível, pelo que a galera tá falando. Só que causa dano, olhem só. O máximo, né, que você pode carregar aí por slot é 6, o dano é 40 e fire rate 2. Então, tipo, é um consumível que causa dano, não entendi muito bem. Mas, enfim, só se for aquele tipo de consumível que você perde dano, você perde vida quando consome, tá ligado? Você ganha algum outro benefício, não sei dizer muito bem pra vocês, tá? Então tá aí, de qualquer forma, um item vazado. Vão ver, né, como que ele vai funcionar aí, né, quando for liberado, porque pra mim não faz sentido causar 40 de dano, sendo que é um pão, tá ligado? Não faz muito sentido mesmo. Eu acho que vai causar dano pra você, mas você ganha outros benefícios, quem sabe. Enfim, assim que for liberado, eu vou gravar um short, né, mostrando pra vocês como que esse consumível funciona, beleza? E, manos, olhem só. Hoje, né, chegou, como já era esperado, a cidade do cubo, tá? Foi vazado, então, o mapa do jogo. E como dá pra ver, no centro do mapa não tinha aquela cratera, agora tem a famosa cidade do cubo. E já foi vazado, que inclusive a cidade vai aumentar de tamanho, né, conforme as semanas vão passando, tá? Então pode ser que a cidade vai ficar no jogo até o final da temporada, e até lá, né, vai crescer bastante, vai se expandir aí no centro do mapa. E como de costume, no Halloween, a Epic, né, faz mudanças no lobby. E esse aqui, manos, é o lobby, tá? Já foi vazado, olhem só que bonito. Ficou bem legal a arte. E também vai voltar, né, o ônibus de batalha com estilo Halloween, né, que também já é de costume voltar aí no evento de Halloween de cada ano. E olhem só, manos, aparentemente vai voltar as vassouras, tá? Que foi lançado, se eu não me engano, ano passado mesmo, não lembro se foi em 2019, né, mas enfim, aquela vassoura mítica, tá ligado? Que você consegue voar, né, e tudo mais. Então, pelo jeito, né, vai voltar aí por tempo limitado pra você aproveitar aí no Halloween também. E olhem só, manos, agora falando dos itens gratuitos, né, eles vão ser de fato liberados hoje, tá? Pra você conseguir os itens grátis, você vai ter que completar tarefas aí dos novos NPCs que vão aparecer no mapa. Inclusive, um NPC da própria Ariana Grande, né, que eu acabei de mostrar a skin que foi vazada, ela vai chegar no mapa, né, sendo um NPC. Então, você vai ter que completar as tarefas desses NPCs para pegar as recompensas gratuitas, tá? Eu acredito, né, que assim que o jogo já for liberado, os NPCs já vão estar no mapa e os desafios já vão ser liberados, né. As recompensas, claro, você já vai poder conseguir na sua conta também. Então, se tiver, né, missões bem difíceis aí dos NPCs, tipo, missões diferenciadas, eu vou estar, né, postando vídeos, dando dicas, tá, para vocês completarem as missões. E, claro, né, consequentemente pegar os itens grátis o mais rápido possível na conta. Então, fique ligado por aqui, né, caso você tenha dificuldade em fazer os desafios, beleza? E, para finalizar, mano, só voltando a falar, né, sobre o Pretzel, que eu tinha falado antes, na verdade, tá escrito ali, né, que o bônus que ele te dá é um double jump. Só que, será que vai ser só esse o bônus? Você pode ficar dando double jump, mas você toma 40 de dano, que é bastante coisa? Eu não sei se vai valer tanto a pena, porque o Parasita Alienígena, por exemplo, né, que foi lançado a temporada passada, também tirava, né, 40 de dano no início aí da temporada, depois, né, acabou causando menos dano, mas, enfim, e ele te dava vários benefícios, né, você corria mais rápido, pulava mais alto, não tomava, né, headshot com item, então, né, valia a pena, mas, eu não sei, né, double jump só, né, para 40 de dano, enfim, né, vão ver, né, como que vai funcionar essa habilidade, afinal, né, double jump é uma parada totalmente diferente, né, de qualquer forma, então, né, o consumível vai chegar, né, pelo jeito, já quando o jogo, né, for liberado aí. Mas, então, é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e, claro, né, comente a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui, né, novidades, vazamentos, aqui da atualização 18.21, como não foi uma atualização massiva, não teve tantos itens vazados, né, tipo skin, coisas assim, mas muita coisa nova chegou, né, pelo jeito, itens novos vão chegar hoje, né, foi, seu consumível, a vassoura pode estar voltando já também, né, itens gratuitos sendo liberados, então, com certeza, né, foi uma atualização, né, bem interessante aí. E, claro, né, também mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades, né, aqui da atualização de hoje, liberada agora de madrugada. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí